Mariana Mariana Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Desde que você foste embora A sono não tem, não, não, não Acorda na madrugada O gano cantando cor e cocô Nos olhos são no que pesa Mãe em saudade e no coração Nos olhos são no que pesa Mãe em saudade e no coração Mariana Maria Madalena Mariana Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Mariana Maria Madalena Maria Madalena Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Pelo cacimba, bonamachamba Sem mato bicho Panela de mangungo Não tem chicafum, não, não, não Oh, 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 oh Maria, meu amor Quando que eu zangou Eu tinha era só babalaza Quando que eu zangou Eu tinha era só babalaza Mariana Mariana, Maria Madalena Mariana, Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Mariana, Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, dói, meu coração Mariana, Maria Madalena Mariana, Maria Madalena Mariana, Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, 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 meu coração Por ti, meu amor Dói, 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 meu coração Mariana, Maria Madalena Por ti, meu amor Dói, 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 meu coração Mariana Dói, 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 meu coração Por ti, meu amor Dói, 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 meu coração Fico apenas com a minha toada Fico apenas com a minha toada Janela aberta e o pastor dormia O tempo inerte sob o sol sumia E bai, joa moça Num é sol de rio E bai, joa moça Num é sol de rio De cenderu, de redé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dá-dá-dá-dá Ana um cavalo espintado num campo numa lagoa O sonho pertence à terra e alguém desenha que voa Fico apenas com a minha toada Fico apenas com a minha toada Janela aberta e o pastor dormia O tempo inerte sobre o sol sumia E vejo a moça num é só de rio E vejo a moça num é só de rio A moldura sem retrato recua Para além protesto o mundo errado Que este mundo tem A moldura sem retrato recua Para além protesto o mundo errado Que este mundo tem Tumbeiro Música 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 Música